Filho Nas madrugadas me buscas sem portar com o sono Filho, tuas orações têm chegado ao meu trono Eu tenho visto as lutas que estás passando Nos ombros da cruz tão pesada que estás carregando São momentos tão difíceis que até pensas assim Por certo Deus que eu sirvo se esqueceu de mim Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Nas horas de angústia, meu filho, eu estava a teu lado Te carreguei em meus braços quando estavas cansado Nos momentos mais difíceis eu fui seu abrigo Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo Lembre-se quando do mundo com amor te tirei Antes de você me amar, eu primeiro te amei Nem por um segundo sequer, eu jamais te esqueci Entre os muitos que chamei a você escolhi Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Mesa preparada Cabeça ungida Carlos transbordando Isso que irrita Vejo um povo na terra Que vai caminhando Há um lugar feliz bem distante Onde vem o amor Eu vejo esse povo chorando Sorrindo e cantando Pois vê pelos olhos da fé Que Jesus vai voltando Mesa preparada Cabeça urgida Cális transbordando Isso que é vida Eu vejo a igreja querida Se alegrando É Cristo com grande poder Está operando Se tem sua vida vazia E o teu vaso quebrado E entregas na mão de Jesus E Ele vai te encher Mesa preparada Cabeça urgida Cális transbordando Isso que é vida Cális transbordando Isso que é vida Isso que é vida Cális transbordando Paulo e Silas Estavam Atrás das cortinas de ferro Desafiando o império Em forma de uma canção Os outros presos Os outros presos choravam Todos os presos tiveram A liberdade gentil Mas Paulo disse ao carcereiro Dos teus prisioneiros Ninguém fugiu Nós sabemos que foi Providência de Deus Que estava presente Entre o povo hebreu Quem desceu na prisão Foi o anjo de luz Quem abriu as cadeias Por as mãos de Jesus Alguém pode assim pensar O que é que os dois tinham feito Se eram discípulos do bem Não feriam a ninguém Sofreram deste jeito Vou explicar-te agora Foi por amor ao evangelho A via no povo revolta Pra fechar a porta Do seu ministério Jesus estava com eles Na terra, na água e no ar Mesmo dentro da cadeia Jesus também estava lá Jesus era simples Cordeiro E até o carcereiro Queria salvar Nós sabemos que foi Providência de Deus Que estava presente Entre o povo hebreu Quem desceu na prisão Foi o anjo de luz Quem abriu as cadeias Foram as mãos de Jesus Por que você se afasta da minha presença? Por que você se afasta da minha presença? Se fui eu que morri numa cruz Pra te dar liberdade Se fui eu que morri numa cruz Pra te dar liberdade Derrubar Derrubei as muralhas de pedras Que entre nós Faziam divisão Tirei as algemas Que eram prisões Permanentes Tirei do teu caça Mais forte e corrente Que não me aceitas Em teu coração Por que você diz aos outros Que não me conhece? E às vezes faço as preces E às vezes faço as preces Às vezes em fã Quando a dor vier assolar O teu corpo inteiro Verás então Que só em mim Terás solução Só vi o caminho Da vida Que estava fechado Derrubei as muralhas De pedras Que entre nós Faziam divisão Tirei as algemas Que eram prisões Emanentes Tirei do teu caça Mais forte e corrente Que não me aceitas Em teu coração A terra em que pisa E a água que mata Tua sede O ar que respiras Frequente Pra sobreviver Demonstra um bem claro A todos Que ainda te amo E nunca esqueci O momento De olhar pra você Abri o caminho Da vida Que estava fechado Derrubei Derrubei as muralhas De pedras Que entre nós Faziam divisão Tirei as algemas Que eram prisões Emanentes Tirei do teu caça Mais forte e corrente E não me aceitas Em teu coração De as algemas De as algemas De as algemas De as algemas De madrugada, sem poder dormir, me vi numa estrada e muitos a sorrir. Muita sombaria e gritos de pavor, chicotes batiam no corpo de alguém. Um homem abatido, não pude reconhecer. Sentante e caído, eu não pude ver. Seu corpo ferido, por uma maldosa cruz. E muitos gritavam, crucifiquem Jesus. Mas os passos que ele dava, percebia a decisão de alguém que só queria morrer pela salvação. Mas chegando no Calvário, o deitaram sobre a cruz. Com distraço, pregaram Jesus. A cabeça doía, pelos grandes espinhos, da coroa sangrenta, que feria Jesus. Seus parentes choravam, ele sofria calado, até o Pai lá do céu, se virou pra não ver. A garganta já seca, perdi o água pra beber. Mas me deram o Pinacri, ele humilde bebeu. Sofrimento tão grande, suportou o meu Jesus. Eu não teria coragem, nessa cena a enfrentar. Este ato foi tão grande, só se deu por acabado. Quando Cristo quase morto, desista com suvado. Nesta cena cruciante, eu chorava sem parar. Pois Jesus, naquele instante, morria para me salvar. Então tomei os meus joelhos, e a Deus agradeci, se não fosse meu Jesus. Hoje não estaria aqui. Hoje não estaria aqui. Trocaram Jesus por um homem, lá que é um malfeitor Gritaram, vem alto, libertem, soltem barra a voz Foi como dizer, não queremos um bom salvador Trocaram Jesus pelo escravo de Satanás Mataram Jesus Mataram Jesus Oh meu Jesus, tua morte pra mim é um mistério Pessoas que morrem sem ti, que desprezam o norte Trotam Jesus pelo mundo e os seus passares Mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue Tem gente que ainda chora a morte de Cristo Tem gente que ainda chora a morte de Cristo E lembra das suas feridas como pobre e coitado Mas ele sofreu e morreu pra que fôssemos livres E ressuscitou e no céu com seu Pai eu vive Ressuscitou Oh meu Jesus, tua morte pra mim é um mistério Pessoas que morrem sem ti, que desprezam o norte Trocam Jesus Trocam Jesus pelo mundo e os seus passares Mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue E sem ti, que desprezam o norte Eu voarei Voarei As mansões celestes Receberei De Jesus minha coroa Eu voarei Voarei As mansões celestes De vestes brancas Com certeza eu adorei Só em pensar Nas riquezas que existem lá Nas ruas tão bonitas E pra sempre pisarei Neste mesmo pensamento Me alegro em saber Que as riquezas deste mundo Não me dão nenhum prazer Eu voarei As mansões celestes Receberei De Jesus minha coroa Eu voarei Eu voarei As mansões celestes Um novo nome Que Jesus receberei Eu voarei Eu voarei Eu voarei Eu voarei Os remidos lá nas bodas Eu voarei Eu voarei Eu voarei De vestes brancas De vestes brancas Com certeza eu andarei Eu voarei Eu voarei Eu voarei As mansões celestes Deonas As mansões celestes As mansões celestes De vestes brancas Com certeza matarei 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 Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Vencendo em Jesus O Clarite chama os salvos, a batalha já suou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada, seu furor mantente, ó Pensando em Jesus Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória E por fim entronizado As nações há de julgar Todos grandes e pequenos O juiz hão de encarar Os remidos triunfantes Em fulgor antes de cantar Vem sendo bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo bem Jesus Oh 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 Com o meu barco perdido nas ondas dos vendatores Ouvi uma voz distante que me chamava do cais A maré tão furiosa pois o vento era demais E a grande escuridão atrapalhava a visão E não me deixava em paz Logo percebi entre a garoa com alguém remando Sentado na cor pra vencer o barco Eu não sou capaz Mas Jesus querido sempre está contigo E me leva ao cais Com o meu barco perdido entre aqueles vendatais Eu pensei comigo esta tempestade era demais De repente veio a brisa acalmando os meus sais E eu pude ver a terra e a voz de quem que era Que me chamava do cais Logo percebi entre a garoa com alguém remando Sentado na cor pra vencer o mar Eu não sou capaz Mas Jesus querido sempre está contigo E me leva ao cais Se o teu barco está perdido entre a fúria do mar E a maré do desengano não lhe deixa navegar Levanta tua bandeira branca símbolo da paz E o teu barco não desvia E o teu barco não desvia Porque uma estrela é brilha Que conduz até o cais E logo percebi entre a garoa Um alguém remando Sentado na cor pra vencer o mar Ninguém é capaz Porém felizmente Cristo está presente E nos leva ao cais Nosso Deus é tremendo O nosso Deus é verdadeiro Pois abriu as portas do grande mar vermelho Com a chave de madeira Israel fugia Do Egito perseguidor Israel passou em seco Tandando do outro lado O Egito mar e trago E Jericó cair os muros Prenda Israel os filhos teus A Paraó provou sua glória Na Babilônia seu poder Ao Rei Davi Ao Rei Davi misericórdia A Daniel sua proteção A Abraão suas promessas Para Moisés é sua Nosso Deus é tremendo O nosso Deus é verdadeiro Pois abriu as portas do grande mar vermelho Com a chave de madeira Israel fugia Israel fugia Do Egito perseguidor Israel passou em seco Cantando do outro lado O Egito mar e trago A Noé provou justiça A José autoridade A Elias o sustento A Eliseu sinceridade Fez cair grandes exércitos Com seu centro de poder Os seus soldados Nessa terra Só entra em guerra pra vencer Nosso Deus é tremendo O nosso Deus é verdadeiro Pois abriu as portas do grande mar vermelho Com a chave de madeira Israel fugia Do Egito perseguidor Israel passou em seco Cantando do outro lado O Egito mar e trago Nosso Deus é tremendo Nosso Deus é tremendo Nosso Deus é verdadeiro Pois abriu as portas do grande mar vermelho Com a chave de madeira Israel fugia Do Egito perseguidor Israel passou em seco Cantando do outro lado O Egito mar e trago Israel passou em seco Israel passou em seco Cantando do outro lado O Egito mar e trago Oh 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 oh... O ITANES Saudades de uma cidade, que felicidade Estou com desejo, parece que vejo só luz brilhar O meu rei me disse, antes que subisse, me daria o céu Todo tempo eu sonho com as lindas ruas de ouro e cristal Todo tempo eu sonho com as lindas ruas de ouro e cristal Linda cidade, és o meu destino É tão esperada de amor por ti, canto belos hinos Linda cidade, glória e esplendor Tu és pura e santa, que foi preparada pelo meu Salvador A igreja espera, não se desespera, pois conhece o noivo Ele é fiel quando subiu ao céu, prometeu rodar A cidade é linda, de beleza e vinda, como anseio ver E subirmos juntos, entoando o hino de quem já venceu Sim, Jesus, bem-vindo, que Deus a coroa e herança ao céu Linda cidade, és o meu destino É tão esperada de amor por ti, canto belos hinos Linda cidade, glória e esplendor Tu és pura e santa, que foi preparada pelo meu Salvador Tu és pura e santa, que foi preparada pelo meu Salvador Oh, 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 oh Amém